Música Amores, hoje eu vim fazer, eu estou aqui na humildade, na cara limpa, olha que feia, pra fazer 3 maquiagens para escola para vocês. Então se vocês quiserem aprender a fazer 3 maquiagens para escola, é só continuar vendo esse vídeo. Bom, meninas, então, maquiagem para escola, geralmente, temos meninas que exagera, mas eu não acho que não é que é errado usar maquiagem para escola, eu acho que é até bom porque, pra passar alguma coisa, eu geralmente faço a pele, faço um rímel, e eu vou mostrar pra vocês uma das maquiagens que eu mais uso. Bom, então vamos começar. A pele, assim, eu acho que você pode fazer com tudo que você tiver. Se você tiver baby cream, corretivo, tudo que você tiver, você faz a sua pele normal. Eu não tenho baby cream, o que eu estou querendo muito comprar, porque tem os baby cream que tem protetor solar e vários hidratantes, e eu acho que isso é muito bom pra pele, pra não estragar. Então, eu passo mesmo este termo de pele, que já está na metade da Natura. Eu pego um pindinho, só um pindinho, aí eu passo no meu rosto, meninas, pra ele não ficar tão... eu passo com as mãos mesmo, eu tô lembrando que eu tenho espelina, coloquei ali pra me ajudar. Eu passo com as mãos mesmo, só pra dar uma hidratada, não ficar tão ressecada a pele. Eu não tenho coletivo, como vocês sabem, né? Então, eu vou usar essa base, que num vídeo... Essas foram as coisas que eu usei num vídeo de como fazer maquiagem para a igreja. Quer dizer, do Arruma-se Comida. Eu já falei pra vocês que essas minhas maquiagens eu compro nas lojinhas de Osasco mesmo, que são... Xinguininho. Porque, por enquanto, eu ainda não consigo o serviço, meninas. Mas quando eu conseguir, eu vou comprar todas as coisas necessárias. E se você tirar corretivo, você passa com o corretivo. Eu vou pegar um pouquinho, com o dedo. E aí, ó, isso... O certo seria pegar um corretivo e fazer isso que eu vou fazer agora. Mas como eu não tenho, então eu faço assim. Eu vou pegar a base e vou colocar aqui nas minhas olheiras. Passar nas olheiras. E nos lugares que tá com umas espinhas. Essas coisinhas chatas. Mas olha a minha situação. Eu passei aonde tem espinha, passei bastante, né? Se eu tivesse um corretivo, eu ia só aplicar nas partinhas das espinhas, essas coisas, e a base eu ia passar com o pincel normal. Mas eu não tenho, então eu faço assim. Com os meus dedos, eu vou espalhar assim. Com o dedo anelar, eu vou vir aqui, ó. E eu vou espalhar direitinho. Na partinha das olheiras. Com o dedo anelar, eu vou... Olha, ó, né? Pra fora, assim, ó. Sei lá, eu faço assim, então eu acho que é melhor. Vou espalhar direitinho. Como é com o dedo, a gente tem que tomar cuidado pra não ficar aqueles boludos. Muita maquiagem, não é só parada ali. Prontinho, meninas. Eu passei a base. Você faz, como eu disse, você faz na sua pele normal, porque você tiver em casa. E isso é o que eu tenho em casa. Essa base aqui, vocês sabem que eu não sei falar o nome dela. Eu vou usar esse pó, que eu já mostrei no outro vídeo, da Jasmine, que eu também comprei nas lojinhas de gás. Com a esponjinha, eu vou pegar e vou aplicar. Todo o meu rosto. Com a esponjinha mesmo, vamos ver aqui. Agora, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no dia mais tarde pra igreja. Eu não sei se eu fiz isso. Mas, tá bom. Com esse pincel, que ele é da Magrilan, que ele é mais fofinho assim, eu vou pegar um pouquinho e vou aplicar assim, ó, em todo o rosto. E eu aplicando um pouquinho, e aí só um pouquinho, e o resto eu vou só fazendo assim, com esses movimentos, pra se tiver ficado alguma coisa fora do lugar assim, pra ele espalhar direitinho. Nossa, eu esqueci. Eu ia passar o blush antes de passar o pó. Mas é isso, meninas. Improviso assim mesmo. Com esse pincel da Magrilan, que eu achei ele muito fofo, roxo lilazinho, eu vou pegar essa palhetinha aqui de blushes. Ela é, meninas, que eu tenho uma palheta aqui, que ela é assim, ó, de coração. Aí tem um monte de coisas. É assim. Aí, aqui tem as sombras. Tem os batons que já estão esgotados. E aí, tem a parte dos blushes. E eu vou usar, eu não sei a cor, mas eu vou usar esse daqui do meio. Vou pegar um pouco. E vou aplicar nas maçãs, ó. Sabe, esse ossinho que você encontrar aqui, você vai seguindo ele assim, pra fora. Esse menino. Gente, uma coisa que eu aconselho. Não passe um blush demais. Porque tem meninas que exageram no blush. Parece aquelas bonecas. Vai ficar ridícula, gente. Isso que eu aconselho. Então, nunca exagerem também na maquiagem inteira. Porque sempre vai ter alguma pessoa que vai reparar. E não é legal também passar demais, sabe? Agora, eu vou vir com esse negocinho de pentear a sobrancelha. Vou pentear a minha sobrancelha. Pronto, meninas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha máscara de cílios da Super Shop da Avon. E vou passar. Essa é a primeira, mas meio que pra escola. Olha, sempre pega assim, bem da raiz. Eu gosto de fazer assim, ó. E aí, eu giro um pouquinho ele assim. Meninas, eu troquei de lugar porque a iluminação tava ficando péssima. Tava escurecendo e aí eu troquei de lugar pra vocês poderem ver melhor. Então, eu já tô aplicando... Terminei de aplicar... Pronto, meninas. Agora, você escolhe o seu batom favorito. Agora, vocês escolhem o seu batom favorito. Eu vou usar esse daqui da Avon, que ele é o rosa queimado. Gente, rosa queimado, que não tá acabando. Ah, eu geralmente eu passo uma manteiga de cacau antes de ficar hidratado. Mas esse daqui da Avon, ele é muito bom. Ele hidrata, ele é muito bom. Ele é rosa. Eu gosto muito dele. Quando eu faço assim, essa atragem, só passo um rinho. Ele é rosinha, então é só muito bom. Bom, meninas, essa foi a primeira maquiagem. A única coisa que eu fiz foi a pele. Como eu disse, vocês fazem a pele com quem vocês tiverem. E passei um rinho e passei um batom. Essa é uma da maquiagem que eu mais uso, assim, quando eu tô com preguiça de fazer um olho ou alguma coisa. A segunda maquiagem. E vou aproveitar que eu já fiz a pele. Você vai na sua pele normal. Aí agora, se você não tem aquelas paletas assim, da Naked, tem aquelas sombras iluminadoras. Se você não tem sombras iluminadoras, que nem eu, ou aquelas da Avon também, eu vou usar. Eu vou vir com essa paleta aqui. Da Maglã. Aquele negocinho saiu, gente. Olha. As cores dela é bem viva. Mas olha, gente, caiu. Eu vou comprar tudo que eu preciso. Vocês vão ver. Aí eu vou vir com esse pincel aqui. Da Maglã. E aí eu vou pegar esse branco. Vou dar uma batidinha aqui, pra tirar o excesso. E vou vir no cantinho. Calma aí, minhas. Vou vir no cantinho do meu olho. Calma aí, eu vou pegar aqui, pra mim poder enxergar. Ó, vou vir bem aqui no cantinho do meu olho. E vou aplicar um pouco. Com o dedo eu vou dando uma esfumadinha. Até eu ver que tá bom. Eu não gosto de passar muito. Porque eu acho que fica meio exagerado. Então, eu só faço um pouquinho mesmo. Pra iluminar. E pra não ficar sem... Iluminado, tá? É muito legal esse daqui, minha. Porque ela... Ela dá um iluminado de verdade. Tipo, fica bem... Bem legal. Se você não quer fazer nada. Que é gerado assim. É legal você passar ela. Pronto, meninas. Deixa eu dar... Ah, eu vou vir com esse pincel aqui. Da Maglã. Ele é mais fofinho. E eu vou dar uma esfumadinha. Porque eu acho que tá muito... Que sabe? Muito marcado, querido. Na verdade. Pronto, meninas. Essa é a segunda maquiagem. Eu aproveitei que eu já tava com a pele feita. E o batom eu vou ficar... Eu fico com esse mesmo. Quando eu fiquei nada. Eu só passei um pouquinho... De... De branco aqui. Pra iluminar. A iluminação de hoje aqui na minha casa tá muito ruim. Pra vocês verem assim. Eu acho que eu tô morosa. Mas não, gente. Tá. Acabou. Essa foi a segunda maquiagem. Eu vou deixar um pouquinho desse branco. Tirei um pouquinho. A iluminação que eu passei aqui. Quer dizer, eu uso com uma vez. E pra ensinar vocês. Porque é legal deixar um pouquinho dele. Pra ficar muito bonitinho. A terceira maquiagem. Eu vou vir com essa palhetinha. Tá escrito TH. Eu ganhei da minha sogra. Aí... Eu vou vir com esse pincel também da Magdalene. Vou vir com essa cor dourada. É, gente. Dourada. Mas não fica horroroso, meninas. Olha. Vou vir com ele. Pegar um pouquinho. Vou aproveitar... Como eu sempre... Como eu falei. Eu sempre do... Do segundo... Da segunda maquiagem. Você passa... Já tô aproveitando que eu já tô com a pele feita. Essas coisas. Aí eu vou vir... E vou aplicar em toda a minha foto gramóvel. Com esse pincel. Não fica... Gente, é porque esse dourado aqui... Ele não é aquele dourado pesado. Entendeu? Ele é bem clarinho. Então não fica muito feio pra fazer pra gente escola. Eu uso bastante essa maquiagem quando eu quero fazer o olho. Pronto. Eu acho que já acabou. Tá vendo que não dá nem pra perceber muito? Vou aplicar mais um pouquinho. Pronto. Agora eu vou vir de novo com esse pincelzinho da Magrilo. E aí, ó. Eu vou vir com esse marrom aqui. Não. Esse marrom aqui. Que por causa da iluminação ele tá parecendo ser muito forte. Mas eu vou vir com ele. Com esse pincel. E eu vou pegar um pouco. Dar umas batidinhas aqui na mão. Pra tirar um pouquinho do excesso. E aí eu vou vir no meu cantinho. Do meu cantinho. Do meu côncavo. Côncavo. Sei lá. Como que fala isso? E eu vou aplicar no meu côncavo. Gente, tá chovendo. Vocês devem tá ouvindo o barulho da chuva, né? Olha, eu venho daqui desse canto. Da cá. Aí eu vou fazendo um movimento de vai e vem. Tá vendo? Aí eu vou aplicando. Vai e vem. Aí agora eu vou vim de novo com esse outro pincel da Madeleine. Eu uso ele pra esfumar, que eu ainda também não tenho que sair de fim. E aí eu vou fazer assim. Esse movimento de vai e vem novamente. Pra dar uma esfumada. Feito da... Com a cor que você mais gosta. Aí eu vou deixar esse batom aqui mesmo. Pronto, meninas. São os três maquiagens que eu fiz aqui pra vocês. A primeira foi só o rímel e o batom super básico. A segunda foi a sombra iluminadora no cantinho do olho. E a terceira foi esse dourado com o côncavo marcado com o marronzinho. E aí você... Com certeza você vai aplicar a sua máscara de filhos. É porque eu já tô aqui. Eu só tô... Salsando mais um pouquinho. A máscara de ser muito simples. E o batom você usa o seu preferido. Ou com a sua roupa que tá mais diferente. Se você gosta de combinar, você usa com você mesmo, ó. Então, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei. E seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. Na página do YouTube também. E... Um beijo, meus amores. Tchau.